Como é que te sentes quando usas? Como que te sentes? Me sento do jeito que eu me sento normalmente. Tu eras! Que dá-me a vestir bandeira, nem parece que vi este Dani Augustela Que tinha tanto sangue tipo atriz de novela, agora tá, prefiro novela Tinhas um dano tutu, e tu lavas bue de kumbu Para gastar com outro Mas um dia os bambus deram bom Eu tinha uma gata linda por fora Mas que por dentro era chimpanzé Todos pensavam que eu tava bem Mas eu era chico, hoje sou zê Tinha um banho de truque Agora vençou, dá pra ver poeira Tinha um banho de truque Agora vençou, dá pra ver poeira Taza, 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 taza ver poeira Taza, 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 taza ver poeira Tinhas uma, tinhas duas Eras tu quem tava na moda Eras o bicho, o mais vivo Muita lata e pouca gasosa A minha vó me disse que beleza não combina com o intelecto Pessoa muito bonita deve ser feia pro tempo Muitos só queriam, chila, chila, chila O resto não queriam saber Agora estão Nada pinza, pinza, pinza Assim nada pra fazer Tinha um banho de truque Agora vençou, dá pra ver poeira Tinha um banho de truque Agora vençou, dá pra ver poeira Taza, 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 taza Dá pra ver poeira Taza, 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 taza ver poeira Taza, 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 taza Dentro